O copo, deixa eu até mostrar nesse aqui, ó, que vai com a tampinha. Quando vocês compram o copo, ele tem essa medida aqui, ó, ele tem essa medida, eu tô fazendo assim porque eu não enxergo de longe. Ele tem essa medida aqui, pra que que serve essa medida? Essa risquinha aqui, essa marquinha, ela serve pra te falar, olha, 300ml vai até aqui, não precisa colocar até a borda não, tá? O 300ml, ele entra na risquinha, então tem gente que pega um copo, vê que tá na risquinha e fala, tá faltando. Não, não tá faltando, tá? Ele, na verdade, o 300ml dele fica bem na risquinha. Se você ultrapassar, você tá perdendo dinheiro ali também, tá precificando errado e tá fazendo errado, tá? E o meu açaí, e vocês veem que pra montar ele eu não tive dificuldade nenhuma porque eu bati ele antes, tá? Ó, deixei cerca de um dedo de açaí pra baixo, tá? Um dedo. Por quê, Lalesca? Porque aí eu venho...